A peresina é o fogão, que viveu é fogão, que viveu é fogão, que viveu é fogão. A peresina é o fogão, que viveu é 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 Jesus me peor coro Jesus me peor coro Não surgiré de cor como Não pergi é de cor願 Não perdi é de cor dedicate Amém. 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 Amém.